Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco! Estamos com as baratinhas da Skip Barber, do Skip Barber, ui! Na pista gloriosa, meu Deus do céu, de Sebring! Na Flórida, essa maravilha de pista me custou R$35,00, que é o preço que o... Ai, Deus! Que o R Factor 2 me cobrou por ela e eu, como um pato besta, paguei porque, né? Porque é isso aí! Série das gloriosas doze horas de Sebring! Pista ondulada pra caramba! Assim, vamos lá! Aquela velha frase! Não vale a pena, tá? Não compra! Não vale a pena! Se achar algum jeito razoável aí de se manter longe dessas pistas caras que o R Factor 2 disponibiliza e mantenha-se longe delas! Eu... Ui! Meu Deus! Ah! Eu sou bobo e acabo comprando! Agora tá bonito! Tá bem feito, tá levinha, bem otimizado! Eu acho que talvez seja a melhor versão de Sebring já feita! É muito mais bonita que a pista do iRacing, por exemplo! É muito mais atual também! Enfim! Vamos aí! Ontem a gente pilotou... Ontem não! Antes de ontem! Tanto eu gravei aqui no outro vídeo do GT3! Mas em Middle Ohio a gente pilotou numa pista de 1962! Eu acho que essa aqui foi inaugurada em 1950, se eu não estiver enganado! Mas não tem tanta tradição assim nas categorias mais populares dos Estados Unidos! Pelo menos na NASCAR! Nem na... Na Índia! Ela é muito, muito popular na WeatherTech! Com a... A já tradicional das 12 horas de Sebring! A seguida voltinha! São 5 voltinhas! E o carrinho? É aquele que todo mundo conhece! Projetado pelo John Barber! Ele nasceu em 60 e pouco! Na Pensilvânia eu acho! Eu li uma vez um... Um texto sobre ele assim! É um negócio maluco! Tanto que esse cara gosta de... Nossa Senhora! De automobilismo! Ele correu por pouco tempo! Acho que ele... Correu menos de 10! Menos de 10! Corridas profissionais assim! Muito pouco mesmo! Correu na Fórmula 1 nos anos 70 e tal! Mas... Ele fez o nome dele mesmo! Nossa Senhora! Com esses carros aqui! E depois... Apoio em apoio a... Bom... Em conjunto com a Mazda! Ele... Também teve bastante sucesso! Nessas categorias de base! Ah! Saco! Volta! 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 Caramba! É... Ele teve parceria com a Mazda! Então... Por muito tempo ele fez... O... O... O Mazda MXC! Que lá! O Mazda Cup! Tem... Cara! Tem coisa pra caramba! Que ele fez aqui! E a mais importante! Na minha opinião! Essa aqui! Que é a Skip Barber Racing School! Que... Eu acho que é uma das categorias escola mais tradicionais do mundo! Com certeza! Está entre as 3 principais do mundo! Graças ao esforço dessa belezinha aqui! Desse... Graças ao esforço desse cara! Ah... Infelizmente a... A... Peraí! A Skip Barber! Do jeito que a gente conhece hoje! Foi vendida! Eu acho que em 2019! Em 2017! Pela... Pra... Alguma coisa Motorsport! Le Monde! Motorsport! Le Monde! Motorsport! Não sei direito! Ah... Mas... Enfim! Coisas da vida! Eu acho que ela ainda continua existindo! De alguma forma! Mas não dessa maneira! Que... O... Ah... A Skip Barber Racing School! Ela... Ela pediu falência! Eu acho! Em 2017! Eu lembro de ver alguma coisa... Disso! No... No... Motorsport.com! Ah... Meu Deus do Céu! Passando! E... Infelizmente... Ah... Sabe como que o automobilismo não tá numa época muito boa! A gente reduz pra primeira? Eu não gosto de reduzir pra primeira, cara! Quando o carro é muito lento assim que me obriga a reduzir pra primeira marcha pra ter... Pra ter... Mais torque! É... Dá uma... 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 Uma aflição! Parece que o carro vai rodar! Outro vai estourar o motor! A inteligência artificial tá... Ui! Tá melhor do que tava no GT3, né? Os carros são mais lenços! Eu tirei um pouco da agressividade também! Tô com... Nossa! Vai! Vou só falar! É também assim! Nada demais aqui! Uma tretinha dessa aqui pode muito bem acontecer! Em uma corrida... Aliás, o que mais acontece em corridas online! Ah... Tá em 96% a dificuldade... E a agressividade tá em 20%! Naquele GT3 lá que eu corri na... Antes de ontem... Tava... Em... 35%! Nossa! Mas é muito... Tem muito bump! Cara! Impressionante! Agora aquilo! O R-Infactor 2 ele é meio... Jogado assim! As coisas são meio jogadas! Ele não tem uma coesão de... Conteúdos! Não tem uma coesão de pistas! Não tem uma coesão de carros! Estão até tentando agora criar! Tal mas... As coisas são muito... Aleatórias! É Ah Apontece As coisas são muito aleatórias Meio Z2 meu Deus do céu Nossa que distracionada linda A gente não devia ter Estou estressado tanto ali, acho que eu tive que corrigir demais, vou tentar chegar nesse maluco da frente, e o carro está mais lento de reta do que eles. O som é muito legal, o conteúdo é muito bom, tanto do carro quanto da pista, a pista é espetacular, não vale a pena, vamos ser sinceros aqui, mas é o mesmo preço que o iRacing cobra pelas pistas deles também. Então, se eu pago pelo iRacing, você compra o iRacing, você compra o iRacing para o Racer 1, você compra o iRFactor 2, o Aceto Corsa não tem, mas não é difícil também, se bem que os conteúdos do Aceto Corsa sempre foram muito mais baratos, sempre vieram mais coisas pelo que a gente paga. Preciso dar esse lado positivo do Acetão, então aqui tem o competicione lançando, eu acho que em setembro, hein? Essa parte aqui é muito legal, fora para fazer a tomada, eu não fiz direito, mas vocês entenderam, uuuh, meu Deus do céu, volta, volta, ah! Caramba! Caramba! Olha, essa récara fica lindamente, vai fazer bonitinha agora. Vai, 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 nossa, agora, agora para esse meio. Agora foi bonito. Última volta! Tentar manter a terceira marcha aqui Isso, ó Muito mais suave Muito mais Eficiente Muito bom Se eu conseguir pegar o vácuo dele aqui Nessa reta, não perder tanto tempo Eu acho que na parte de mais curvas Eu consigo chegar Muito bom Tentar não errar ali Segura Não foi tão bom Tudo bem Mais uma curva pra direita agora E depois vamos entrar naquela sequência de S Ali Cara, foi melhor Os pneus são raiados, cara Você não tem tanta Tanta aderência Aliás, não tem quase nada de aderência E o carro parece que sai de frente toda hora Fui bem Fui bem Ó, vai ser agora, hein Preciso acertar essa curva Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos, querido Vamos Cara, vai ser agora Passei, passei, passei Ganhei, ganhei não Passei, passei Não ganhei nada Mas passei ele Muito bom, cara Muito legal É isso aí, senhores Espero que tenham gostado desse videozinho A gente se vê nos próximos, beleza? Uh, muito bom Falou, pessoal Tchau, tchau